Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu, os tempos estão na descrição, pra você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido, o episódio novo tá destacado como o novo na descrição, aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio começa com o Tomoshibi Aradim, o nosso protagonista falando sozinho, o hobby dele é tocar música, e foi aí que alguém chamou ele pra almoçar, e do nada cortou pra um templo, e tinha uns caras lá dentro desse templo enchendo a cara na bebida, os caras tão mamados, tão na ressaca. Do nada alguma coisa no templo começou a se mexer, e existe uma lenda de uma pessoa honk que foi selada, e assim que os caras ouviram a voz da entidade, todo mundo saiu correndo a milhão. Então é explicado que uma pessoa honk é quem encontra um coração inabalável, na eras do samurai, tinha quem abandonava a espada e tirava o capacete, e transformava o seu próprio corpo em uma arma, essa pessoa se dedicava a alcançar o ápice do poder, e eles ficaram conhecidos como pessoas honk, pessoas com um poder inimaginável. Depois disso apareceu um grandalhão delinquente que ia sair na mão com o Matakara, o nome do cara já é Matakara, e até parece que eu ia ter coragem de peitar. E essa é uma briga entre a gangue Minato Kai e a Sigama Squad, esse é o primeiro dia de aula do Aradim, e o professor tá explicando como funciona essa escola pra ele. Essa escola é dominada por gangues, mas parece que o Aradim não tá nem aí pra nada, ele só quer saber se tem alguma gata na sala dele. Chegando na sala tava cheio de membros de gangue, tudo tatuado cheio de armas, a sala de aula é um calçotal, cheio de pichação e bagunça, parece que tá todo mundo aí fazendo supletivo. Do nada o Aradim avistou uma gatinha na sala dele, e o coração dele já foi a milhão. Ele se sentou perto dela, e assim que ele se sentou, ela se apresentou como Jin Mahoro, e ela realmente é muito fofa. Assim que ela disse oi pra ele, ele já começou a imaginar como ficaria o nome deles depois de casados, esse cara é muito gado. A menina só disse oi pra ele, mas tinha uns caras lá que não tava gostando nada disso. O Matakara esbagaçou o delinquente na porrada, então tocou o sinal da escola, e a Mahoro se levantou pra ir embora, mas antes ela se ajoelhou na frente dele, e chamou ele pra ir embora junto com ela. O Aradim tirou a sorte grande, o cara mal chegou na escola, e já conseguiu uma gata pra ele. Ela vai esperar ele no portão, e ele se ligou de que a primeira vez dele finalmente chegou, é hoje que ele perde a virgindez. Só que uns valentões tentou derrubar ele com uma rasteira, eles perceberam que o Aradim tá muito atiradinho, ele tá muito mal acostumado. Dois valentões já cercaram ele, e vai ser agora que vai começar a verdadeira diversão. Só que ele disse que a comida chinesa era a melhor opção e saiu correndo do nada, esse cara realmente é muito maluco. Ele tentou da fuga dos caras, mas já trombou com o Matakara no corredor, e parece que esse vai ser o fim dele. É hoje que ele vai pro Vapo, ele deu azar de trombar com o mais forte. Ele fica olhando pra cara do Matakara, e esse é o fim dele. Só que na verdade o Matakara conhece ele, eles são amigos de infância. Mas ele não tava conhecendo o Matakara porque o maluco cresceu demais, parece que comeu fermento. O moleque ficou gigantesco. Ele era só o Nanico, e olha o tamanho do homem. Já faz uns 5 anos que eles não se veem. Só que parece que o Araji não tava muito feliz em ver o seu amigo de infância não. Ele nem queria olhar na cara dele, só que o Matakara revelou que o Araji é forte pra caramba, mesmo não parecendo ele é muito sinistro. De repente o Araji saiu andando, e deixou os caras falando sozinho pra trás. O Matakara não tava entendendo nada. Ele desfaz cada milhão porque ele não pode perder tempo. Ele tem que se encontrar com a novinha. E assim que ele chegou lá, cadê a mina? Já tinha vazado. Ele mostrou o restaurante, e o cara mora dentro de um restaurante. Ele chegou lá todo tristão, e uma garotinha queria saber se ele tinha conhecido alguma garota na escola. Essa menina provavelmente é alguma parente dele, mas não se sabe quem é ela. Só que ela tá felizona por ele ter conhecido uma gatinha. E vai começar a novela. O Araji começou a preparar o rango, e esses caras do restaurante são os mesmos que estavam no templo. Lá na escola mostrou a gangue do Sigma. Esses caras realmente são Sigma. E ele se é um líder muito berés, um cara chamado Mahito. Ele tá puto porque o delinquente aí apanhou, mas ele achou o Matakara um cara muito gente boa. Do nada o Mahito deu um chutaço na cara dele, os caras são Sigma filhão. Voltando pra novela, é a história de um monge que se apaixonou por uma freira. Esse anime é doido. O Araji tava deitado na cama e tava pensando no Matakara. Na infância, ele viu uns moleque quebrar ele no chute e não fez nada. No outro dia na escola, o Araji percebeu que a Mahoro não tinha ido pra escola. E ainda assim, os caras do fundão tava tramando alguma coisa pra ele. Chegou a hora do rango no intervalo, e lá no terraço da escola, a Mahoro tava esperando ele. Ela matou a aula hoje. Mas de qualquer maneira, ela veio pra almoçar com o Araji no terraço. E ela tava toda fofa. E perguntou se ele queria virar amigo dela, e ele ficou hypadão. Ela chamou ele pra um rolê no sábado também, e isso tá com cara de encontro. Lá embaixo, o Matakara tava atrás do Araji. E meio que os amigos dele não tava botando fé que esse tal de Araji é forte. Só que o Matakara sabe quem ele é. Ele é forte e corajoso, mas ele não curte muito lutar. Os caras tão loucos pra ver ele lutando. E foi que os marginais viram a Mahoro lá em cima do terraço. E eles estão escondendo alguma coisa. O Jin foi até uma loja de pedras pra comprar uma pedra. E ele comprou uma pedra sangue de galinha. Ele tá apaixonado pela Mahoro. E vai dar de presente pra ela. Aqueles marginais foram atrás dele. E de repente os cara foi parar em um fliperama. E ficaram lá jogando Street Fighter pra passar o tempo. Os cara tava viciadão. Jogando que nem os malucos. E foi aí que os cara começou a chegar lá do nada. Os marginais meteram o pé porque a situação ficou preta. Esses caras são os donos desse fliperama. E eles perceberam que o Araji não faz parte de nenhuma gangue. Nem da Minato, nem da Sigma. Na real, ele não tem nada a ver com esses caras. Mas é proibido pessoas que não são de gangue entrar nesse fliperama. Agora ele vai tomar um corretivo pra ficar esperto. O Araji fugiu do fliperama só de cueca, sem roupa, sem nada. O cara tava muito louco. Correndo a milhão com os delinquentes atrás dele. Isso foi um plano desses caras pra ver se ele realmente era forte. No meio dessa fuga, eles quase atropelaram um cara que entrou sem querer pra dentro de uma boate. O cara perguntou qual menina ele ia querer hoje. E ele disse que ia querer um atalho de Jasmine. E sim, o cara foi lá dar uma macetada. Enquanto isso, o Araji na fuga. Ele correu tanto que chegou até a entrada do templo. Ele se escondeu dentro do templo. Só que os mal ocultam no veneno pra acabar com a vida dele. Lá no templo, ele achou logo um trabuco. Logo um 3-8-ão. Ele já apontou a arma pra galera. Só que todo mundo acha que é de brinquedo. Quando os caras se aproximaram dele, ele deu só o pipoco. Uma bala começou a ricochetear pela parede. E voltou com tudo na cabeça dele. Ele esmaiou e acordou tempo depois. O projétil que se é o da arma ficou cravado na cabeça dele. Começou a sair uma fumaça do projétil. E do nada, um furacão começou a aparecer dentro do templo. Esse furacão se transformou em um gênio da lâmpada do nada. Isso daí é um Jin. Um gênio. Ele vai conceder um desejo pro Arajin. Quando o gênio olhou pro Arajin, ele percebeu que ele é muito fraquinho. E ele se arrependeu de ter aparecido pro Arajin. E os gênios são as próprias pessoas ronk. As pessoas que conseguiram muito poder. E agora ele vai conceder um desejo. Riqueza, honra, poder. Ele pode desejar o que quiser. Foi o que ele desejou e perdeu o cabaço. Mas calma lá né. O gênio quer que ele pense um pouco mais. Enquanto isso, o gênio vai se fundir com ele. E assim que ele saiu do templo, o gênio ficou seguindo ele no meio da rua. Só que ninguém enxergava o gênio, só ele. Lá no QG da gangue Minato, os caras estavam zoando o Arajin. Achando que ele é patético e fraco. Mas o Matakara sabe que ele não gosta muito de se envolver em briga. Em casa, o gênio tava vendo o jornal. E percebeu que o mundo tava perdido. Ninguém leva a vida a sério mais. E o Arajin acha que tem um amigo imaginário agora. Ele começou a esculpir o nome da Mahoro em um pedaço de pedra pra dar de presente pra ela. Ele poderia escrever um papel. Mas ele quer fazer do jeito mais difícil. Dando uma pedra de amor eterna, ele tá apaixonado. Mas hoje ele não tá entendendo nada. Depois disso ele se arrumou. E ficou todo bonitão, todo descolado. Hoje ele vai se encontrar com a Mahoro. Ele vai ao encontro de verdade. Ele vazou de lá com vergonha. E chegando no local combinado, ele mandou o gênio ficar quieto e não atrapalhar os planos. Ela chegou toda linda e fofa. E ela já tinha percebido que ele tava falando sozinho. Eles deram um rolezão no parque. E até tomaram uma casquinha de sorvete. E o gênio tá mandando ele partir pra cima. O comportamento do Arajin hoje tá muito esquisito. O jeito que ela chupa um sorvete é fenomenal. E ela tá muito feliz. Feliz pelo Arajin ter vindo pra escola dela. Essa menina é muito suspeita. O gênio mandou ele partir pra cima. E agora era a hora. Foi aí que ele tirou força literalmente do Brioco. E assim que ele ia se declarar pra ela, bateu uma dor de barriga e ele começou a passar mal. Ele saiu de lá louco pra soltar um Cagis. E sim, ele foi no banheiro liberar o Pelé. Depois voltou pra falar com ela de novo. Eu não confio muito nessa garota. Ela tem um comportamento muito esquisito. Ele até entregou a pedra pra ela. Ela achou essa pedra uma parada muito nada a ver. É uma pedra de amor eterno. E assim que ele ia se declarar pra ela, apareceu uma galera andando de kart pelo parque. E em direção a ele tava indo o líder e o vice-líder da Sigma Squad. Eles chegaram lá pra espancar o Aradine na base do soco. Esse cara é o Jin Mahito. Já percebeu que todo mundo tem Jin no sobrenome né? Ele ia meter o pé com a Mahoro. E foi que a Mahoro perguntou se ele lutaria por ela. Na verdade, a Mahoro é a irmãzinha do líder da Sigma Squad. Irmã do Mahito. E tudo isso foi planejado por esses delinquentes que só queriam ver o Aradine lutando. Será que ele volta vivo? Eu duvido muito. O Matakara foi correndo pra tentar salvar ele. Enquanto isso ele tava tomando uma surra. Era só o chute na cara. Ele percebeu que o Mahito realmente ia matar ele de verdade. Vários chutes na costela. Uma surra de 10 ele levou sozinho. E a Mahoro tava feliz. Parece que ela fez isso só pra chamar a atenção do irmão. Esse moleque aí é a vítima 35. Ou seja, o Mahito já mandou 34 pessoas pra vala. Foi que o Jin percebeu que seria um desperdício se fundir com um cara como ele. E decidiu meter o pé. Mas no último momento, o Aradine começou a se levantar. E quando ele ia tomar o golpe final, o Jin perguntou qual que era o verdadeiro desejo dele. O Aradine já se levantou e desejou que queria perder o cabaço. O cara já liberou o Ki e o Jin ativou o Bushigiri. O Aradine tampou o golpe do Mahito como se não fosse nada. Ele se levantou e deu um soco no bucho do Mahito que mandou ele lá pra casa do chapéu. O cara saiu catando um cavaco que nem bosta. No episódio 2, o Matakara tava correndo pra salvar o Aradine. Mas quando ele chegou lá, ele viu o Aradine descendo um socaço no Mahito que fez ele sair voando que nem um pedaço de bosta. Pra ele, isso daí é uma pessoa ronque. Um cara que evoluiu e se tornou um ser divino. Mas que papo era esse de perder o cabaço, hein? O certo era ele pedir pra ser o mais forte. Enquanto isso, o Mahito tava caído no chão só ao presunto. Mas ele se levantou muito nervosão e empolgadaço. E deu um chute no Aradine que mandou ele pra dentro do esgoto. O Matakara saiu correndo e pulou no esgoto pra salvar o Aradine. Enquanto isso, a polícia tava chegando. Os cana! E o Mahito tava só com um vergão no estômago. Tava a marca do pulm do Aradine cravada no abdômen dele. E agora ele quer trazer o Aradine pra Sigma. Depois disso, mostrou o passado no Matakara. Ele apanhou pra uns delinquentes e o Aradine acordou desse pesadelo. Ele não tá muito lembrado do que aconteceu não. Mas ele lembra da Mahoro. A Mahoro foi pra casa. E ele acha que não foi uma boa ideia ter batido no irmão dela. Depois disso, um trombadinha da Minato se encontrou com o trombadinha da Sigma. E o Aradine percebeu que o Matakara tá morando na casa dos pais dele. O homão desse tamanho não conseguiu a casa própria. E ele tem um presente que o Aradine deu pra ele quando eles eram crianças. Mas o Aradine não tá nem aí. Ele só colocou a roupa dele e deu no pé. E uma cena um tanto quanto suspeita. Quem vê de fora pensa que é outra coisa. O Matakara acha que o Aradine não quer falar com ele porque ele é fraco. E assim que ele meteu o pé, o gênio da lâmpada queria voltar lá pra sair no braço com o Matakara. Mas o Aradine não gosta muito desse papo de lutar. E mais uma vez, aquele velho na porta da boate acabou entrando sem querer. E hoje ele vai querer a Jasmine de novo. Ele não consegue tirá-la da cabeça de jeito nenhum. O gênio então saiu puxando o Aradine pra uma enrascada. Porque o gênio na real tá querendo sair na mão com alguém. Mas ele não consegue fazer isso sem o Aradine. Um cara da Minato tocou na bala da cabeça dele e conseguiu ver o gênio. Ele saiu vazado de lá porque ele achou que era um fantasma. Lá no restaurante chinês que eu era de mora, ele tava tomando banho. E ele sentiu um poder imenso vindo do corpo dele. O gênio passou o poder pra ele. E esse gênio é uma pessoa honk. Um homem que chegou mais perto de atingir o ápice do poder. Essa cena deles tomando banho também é um tanto quanto suspeita. Mas o gênio quer na verdade é se fundir com eles. E eles vão se tornar um só. Lá no QG da Sigma, a irmãzinha do Mahito queria saber se ele tava bem. Ele não tá nem aí pra ela. E chegou uns caras lá também pra trocar uma ideia com o Mahito. Ele deu mágiquebabe pros caras comê. E esse cara veio com as informações privilegiadas. A Minato tá querendo contratar o Aradim. E o Mahito vai contratar o Aradim e o Matakara junto. Eles são casca grossa demais. Foi aí que o Aradim chegou lá no QG da Sigma pra trocar uma ideia com o Mahito. Tinha um monte de cara querendo sair na mão com ele. Mas tava todo mundo com medo. Quando ele deu um gritão, todo mundo correu. Mas o Mahito veio correr na milhão atrás dele, enquanto ele tava dando fuga. Nisso daí o membro da Minato foi avisar pro Matakara que o Aradim tá com encosto sinistro. Só porque ele viu o gênio e ele acha que é um encosto. E o plano deles é chamar o Aradim pra gangue da Minato. Só que ninguém quer o Aradim na gangue. Mas o Matakara sentiu que o Aradim tava com a força de uma pessoa ronque. Lá na escola, o Matakara trombou com o Mahito andando em um camelo de brinquedo no corredor da escola. Ele avisou que vai chamar o Aradim pra Sigma. Na sala de aula, todo mundo aprontando e ninguém estudando como sempre. Eles estavam estudando sobre Musashi, Miyamoto e Sasaki Kojiro. Foi aí que o Aradim percebeu que a Mahoro não veio pra escola. Ele ainda tá caído por ela. Mas quem atraiu ele pra uma armadilha foi ela mesmo. Ela tava no terraço da escola almoçando e o Aradim chegou lá pra trocar uma ideia com ela. Mas ela não tá nem aí pra ele. Ele se desculpou por ter socado o irmão dela. Só que ela prometeu que se ele tocar no irmão dela de novo, ele vai morrer. Ela pegou a pedra do amor que ele deu de presente pra ele e jogou no chão. Na real, ela não tá nem aí pro Aradim. Ela só gosta do irmão. Ela foi atrás do irmão dela pra eles ir embora juntos. E ele tava bem de boa puxando o ronco. E assim que ela ia acordar ele, ela tomou só um socão no queijo pra ficar esperta. A pedra ficou quebrada. E o Aradim ficou todo abalado, coitado. Foi que o Matakara começou a escrever uma carta pro irmão dele. Ele tá feliz pelo Aradim estar na mesma escola que ele. Ele quer voltar a treinar com o Aradim pra virar uma pessoa ronco. Esse sempre foi o sonho deles no passado. Outro dia, mais um dia de aula, e o gênio da lâmpada só queria lutar. Ele vive pra lutar, mas ele precisa do Aradim pra isso. O Matakara já chamou o Aradim pra fazer parte da gangue Minato. Só que a galera da Sigma chegou na escola pra tretar. E já começou com um dando cabeçada no outro. O Matakara já foi peitar o vice-líder da Sigma. E parece que agora o chicote vai estralar. Alguém vai sair degolado nessa luta. Eles foram pra fora da escola pra se pegarem na porrada. O Matakara já deu uma aquecida. E o gênio tá louco pra entrar nessa porradaria também. O Aradim tá querendo fugir e abandonar o seu próprio amigo. Mas ele tá com uma puta dor de barriga. O Matakara começou a sair na porrada com o vice-líder da Sigma. E o vice-líder tinha uns bons reflexos pra desviar de todos os golpes. Ele não conseguiu acertar nada. Enquanto isso, o Aradim no banheiro. Voltando pro combate, a trocação tava insana. Tava sinistra demais. O Matakara deu um chute na cabeça do vice-líder. Mas o vice-líder deu uma rasteira nele. Mas ele conseguiu dar uma chave de braço no vice-líder. No fim, um deu uma cabeçada na cabeça do outro. E assim que o Aradim voltou, o vice-líder foi o primeiro a capotar. A vitória é do Matakara da gangue Minato. Só que o Matakara também sentiu uma porrada. E assim que ele ia cair, o Aradim segurou ele. No fim, ele ficou bem. Mas a cabeça dele ficou toda arregaçada, toda arrebentada. E o Aradim achou o Matakara forte. Ele meteu o pé de lá. Mas o Matakara quer que ele entre pra gangue Minato. Eles querem voltar a ser pessoas ronk. Esse era o sonho deles de criança. Depois eles acabaram indo até o queijo da gangue Minato pra conversar com o líder. E o próprio líder é muito forte. O Aradim já se levantou e chamou o líder pra sair na mão com ele. Tudo que o Aradim quer é provar que é forte. Mas sem bater no Mahito pra poder conquistar a irmãzinha dele. A luta vai começar. O Aradim já entrou no modo Bushigiri. E o sonho dele ainda é perder o cabaço. Ele já deu um socaço no estômago do líder que jogou ele na parede. E todo mundo percebeu que o Aradim realmente é forte. Ele não tá pra brincadeira não. E ele é especial. Ele tem a força de uma pessoa ronk. E isso é porque ele nem se fundiu com o Geni ainda. O líder cabe em direção a ele. E deu um golpe nele que jogou ele pra fora do Dojo. Só que depois disso ele ficou só com um vergão na barriga. O líder tá apaixonado pelo Aradim. Ele quer o Aradim na gangue agora. Outro dia o Aradim ainda tava todo arregaçado. E mais uma vez o Mahito foi atrás dele. Ele quer que o Aradim entre pra gangue do Sigma. E assim que ele viu a irmãzinha dele implorando pra ele entrar na Sigma. Já era. O coração do menino foi perfurado. E o Matakara chegou bem na hora que o Aradim tinha acabado de entrar pra Sigma. Deu muito ruim. No episódio 3 o Aradim tinha acabado de entrar na Sigma por causa de mulher. E o Matakara não tava acreditando no que tava acontecendo. O cara entrou na pior gangue que existe. Além de que ele trocou um amigo por uma garota que nem gosta dele. E agora que ele entrou pra Sigma pra tirar ele de lá só se for a força. O Mahito saiu com ele abraçado de lá. E o gênio da lâmpada tá hypadão com tudo que tá acontecendo. E tudo isso é um grande plano obscuro da Mahoro. Ela que manipula o Aradim. Mas existem outras gangues. Dentre elas tem um cara que fala sozinho. E é óbvio que ele não tá falando sozinho né. É bem provável que ele também tenha um gênio acompanhando ele. E ele é conhecido como Imperador. Depois disso é explicado que duas gangues fizeram de tudo pra dominar o colégio. Era Minato contra a gangue Iki. Mas o líder da Minato venceu o líder da Iki com o único golpe. Quando o destino parecia estar selado. Apareceu o Mahito pra colocar fogo no parquinho. Ele virou o novo chefe da Iki. E mudou o nome pra Sigma. E era exatamente isso que um dos membros tava ensinando pro Aradim. Com o Aradim no grupo é a chance perfeita pra Sigma chegar no topo. E dominar tudo sem intervenção da Minato. O próprio Genei tá raipadão. Porque é outro que só quer ver o circo pegar fogo. O Aradim não tava nem um pouco animado com isso. Ele só entrou na Sigma pra pegar a irmã do líder. Mas pelo visto ele vai passar a infância toda brigando. Foi que o Mahito apareceu e chamou ele pra dar um rolê. Ele ficou lá dando um rolezão com o Mahito pela cidade. E os membros estavam muito putos com ele. E com inveja dele também. Agora ele virou o favorito né. O Mahito recebeu uma ligação. Porque estavam esperando ele pra um grande evento. E ele já tava quase pra chegar. A festa de boas-vindas já tava pronta. E vai ser hoje que o Aradim vai encher o caneco. Hoje o Aradim vai viver um monte de sacanagem. Quando ele ouviu isso ele começou a pensar que seria um encontro com várias mulheres bajulando ele. E agora sim ele ficou animado. Agora sim valeu a pena entrar na Sigma. No meio do caminho tinha uns trombadinhas roubando um membro da Sigma. Os cara espancou o moleque e roubou toda a grana dele. Eles precisam levar essa grana pro imperador. O Mahito já chegou chutando os cara que nem bosta. E agora esses cara vão se ver com ele. Esses caras são os mesmos que perseguiu o Aradim uns dias atrás. E agora que o Mahito viu essa cena ele não vai deixar barato. Só que os trombadinhas já puxou a faca que tava atorando no bolso. E essa briga pode acabar em morte. Mas os cara tão com tanto medo do imperador que eles não podem fazer nada. Eles já foram pra cima do Mahito. E o Mahito mandou eles voando com um chute no meio da cabeça. O líder da Sigma é forte demais. Esse daí não brinca em serviço. Dois caras como esse não são desafios pra ele. E depois de dar uma zoa nos moleques eles foram embora. Mas ainda assim essa situação tá bem esquisita. A Mahoro também acabou ligando pro Mahito. Ela é apaixonada pelo próprio irmão. E ela tá querendo dar um rolê com ele hoje. Mas ele desligou o telefone na cara dela. Enquanto ela tava andando. O Matakara já tava esperando ela pra trocar uma ideia. Só que ela tava fingindo que não tava nem vendo ele. Ela tava cagando e andando pra ele. Só que ele já logo segurou no braço dela. E isso foi o suficiente pra deixar a mina cabreira. Espumando pela boca e entortando barra de ferro. Ela mandou ele soltar. E já logo deu um gritão no pé do ouvido dele. Que quase explodiu os tímpanos do maluco. Cê tá é doido. Chegando então na festa da Sigma. Hoje é a cerimônia de entrada do Aradim. Todo mundo felizão por conhecer ele. Mas na verdade. É que todo mundo tava louco pra sair no braço com ele. E como tradição de boas-vindas. Eles vão brincar de olhe pra lá. Uma brincadeirinha de criança. O vencedor vai ganhar um ano de mágica e kebab. Ele mandou todo mundo se juntar. E pra começar todo mundo joga joque em pó. E quem ganha dá um socaço na cara do outro. Mas quem toma o soco não pode virar a cabeça. Tem que tancar a porrada senão tá fora. Esse negócio de sacanagem não existe. É soqueiragem. Quem perdeu saiu fora. E as regras são simples. É igual um olha pra lá normal. Mas a diferença é que rola socaço pelo meio da cara. Os caras ficaram lá jogando e jogando. E obviamente os mais fortes iam ficando por último. Quem sobrava vai enfrentar o Aradim. No fim quando acabou chegou a vez dele. Ele vai participar logo com os mais fortes que sobraram. O Mahito tá querendo ver qual que é a verdadeira força dele. E na última rodada. Ele já começou a implorar pro Gênio se fundir com ele. Mas o Gênio tá querendo mesmo deixar ele na mão. O adversário do Aradim vai ser logo o vice-líder da Sigma. Ele não tá pra brincadeira não. Quando o Gênio viu o nível do adversário dele. O Gênio decidiu ajudar. Senão ele ia ficar todo ferrado. E vai começar então. Se o Aradim perder no Joaquim Poe. Ele vai tomar a tabefe pelo meio da cara. Assim que foi dada a partida. O Aradim perdeu no Joaquim Poe. Então vai ser ele que vai tomar o soco. O Gênio já logo segurou a cabeça dele. E o soco do adversário nem tirou o Aradim do lugar. Ainda por cima ele quebrou a mão. A galera tá achando que o crânio do Aradim é de aço. E o cara ainda quebrou a mão. O soco desse cara é o suficiente pra quebrar concreto. Isso não faz o menor sentido. Agora é a vez do Aradim dar o soco. Só que o vice-líder disse que ia no banheiro. Na real ele se retirou de mansinho. O sub-líder. E assim que foi dada a partida. Quem ganhou foi o Aradim. Agora é o Aradim que vai dar o soco. Assim que o Aradim enfiar a mão na cara dele. Ele se distraiu olhando pra baixo da saia das garotas. E ele só encostou a mão na cara do sub-líder. E foi aí que todo mundo percebeu que esse golpe é uma técnica mortal da China. Que libera toda a energia do corpo igual uma centrífuga. Eles deram a vitória pro Aradim. Porque senão ia matar o cara né. Mas agora é a vez do Mahito. É a vez do boss final. Esse daí é o líder da parada toda. O Gênio tá empolgado pra enfrentar um dos fortes. E assim que o Mahito preparou pra socar a cara dele. O Gênio mandou ele mostrar do que ele é feito. Você é um homem ou um rato. Só que a dor de barriga dele atacou bem na hora. E ele teve que correr pro banheiro. Quando ele chegou lá. O vice-líder tava só o presunto. Arrebentaram com a cara dele. E foi exatamente uma gangue desconhecida que atacou ele. Mas tão colocando a culpa no Minato. Essa gangue desconhecida tava fazendo com que a Minato e a Sigma começassem a guerra. O Aradim não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E só existe um cara capaz de derrotar o vice-líder. E agora tão achando que foi o Matakara que atacou ele. E assim que o Aradim chegou em casa, a Mahoro tava lá comendo no restaurante que ele mora. Ele já tava louco pra sair da Sigma porque não era isso que ele queria. A Mahoro deu só uma tapona no meio da cara dele e mandou ele virar homem. O objetivo da Mahoro é fazer com que o Aradim suma o lugar do Mahito. Então ela quer que o Aradim derrote ele em uma luta. Mas isso é um plano muito maquiavélico dela pra fazer com que o Mahito saia da gangue. E tenha tempo só pra ela. Em casa, o Aradim ficou treinando o boxe. Ele tá treinando os golpes pra poder vencer o Mahito. E ele quer sincronizar mais com o Gênio pra poder ter mais força. Os dois vão precisar se fundir por completo agora, pra que o Aradim tenha o máximo de força possível. Eles ficaram lá tocando uma flauta, porque pra se fundir não é fácil. Os dois devem estar sincronizados em harmonia. Esse negócio não vai ser nem um pouco fácil. Durante a noite, a Sigma acabou se trombando com a Minato. E vai rolar pancadaria logo de madrugada. Um jurou vingança contra o outro. Mas aquela gangue desconhecida apareceu pra arrebentar a gangue Minato e colocar a culpa na Sigma também. Na escola tinha uma galera jogando bola no campo. E o Aradim foi obrigado a se alongar junto com o Matakara. Rolou um papo bem constrangedor sobre a infância deles, e o Aradim contou que vai liderar a Sigma. E foi nessa hora que o Matakara descobriu que a Sigma tinha arrebentado os amigos dele. Mas na verdade não foi a Sigma. Tudo isso é um plano pra colocar as duas gangues uma contra a outra. Dito isso, vai começar a guerra. O Mahito tá muito puto. Ele foi direto pro QG da Minato e mandou chamar logo o chefe. Ele quer resolver essa treta de uma vez por todas. E assim que o chefe Kenichiro apareceu, o episódio chegou ao fim. E mano, esse anime tá cada vez mais insano, hein? Que anime bom. Se tu curtiu, não esquece de fortalecer com o like. E também não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Tio-san, socorro! Tio-san, socorro! Tio-san, socorro!